Se você vai trabalhar com a Dona Mirinha, é limpeza, tá? Você vai ver isso aí. Para limpar a manutenção. É rapidinho, tá? Aqui, ó. A senhora que vai ligar, tá? Ainda bem que você chegou. A minha folga hoje. Vamos lá. Eu preciso limpar correndo aqui, porque ele vai contratar você. Isso. Então eu vou te ensinando, tá? Agora, tá. Pode sentar aqui. Senta aqui, meu. Eu te ensino limpar o macaquinho aqui, a mãozinha dele. Isso aqui, senta aqui. Esse aqui ele vai fazer um ensaio agora, tem que estar limpinho. Deixa só para a segurança, tá? Bom, explica o que ela vai fazer aí, Dona Mirinha. Você já sabe limpeza, né? Limpeza e limpeza. Aí é só pegar aqui, ó. Dá uma lustradinha bem forte aqui, mas começa por aqui primeiro. O rostinho aí dele, tá bom? Esse aqui é um boneco que usa no espetáculo. Não tem perigo não, tá bom? Tá bom? Vamos lá, então? Vou deixar a água pra você acabar aí, que ele está punhado, tá? Qualquer coisa, você me liga, tá? Que isso? Procorro! Moça! Procorro! O que que foi que aconteceu, menina? Desce daí, menina! O que que foi? O que que foi? Ai, meu Deus do céu! O que que foi, moça? O que é isso? Desce, menina! Minha moça passou mal lá, vai. Desce, desce, desce. Desce rápido aí, desce rápido aí. Produção, produção! Desce rápido aí. Ajuda aqui, ajuda aqui, corre aqui. A moça passou mal aqui. Meu Deus! Desce aqui. Ai, meu Deus. Desce, desce, desce rápido. Calma, calma, calma. Volta aqui, produção. Tira ela, tira ela. Tira ela logo. Coitada. Meu Deus do céu. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ai, tira aqui, ajuda. Ajuda a moça aqui. Ajuda, ajuda. Ai, meu Deus do céu. Ajuda. Devagar, 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 devagar. Pegadinha, né? De todo um jogo, clabechou. Pega água aí, por favor. Leva lá. Leva lá na enfermaria. Leva na enfermaria lá. Vamos lá. Vamos lá. Leva na enfermaria. Vamos lá.